O senador Eunício Oliveira já está aqui do meu lado, senador Pimentel, convido o coordenador da bancada parlamentar do estado do Ceará, nosso colega Arnon Bezerra, deputado federal do estado do Ceará, convido o senhor vice-prefeito da cidade de Juazeiro do Norte, José Roberto Barreto Celestino. Convido o senhor procurador regional da república, da primeira região, senhor José Adonis Calou de Araújo Sá. Convido o padre José Venturelli, em nome do clero de Juazeiro do Norte. Ouviremos agora, para dar início, digamos assim, aos nossos trabalhos, porque ao mesmo tempo, homenagem e festa popular. Ouviremos agora as músicas Pedido de um Matuto, e indo voltando, ambas de Luiz Fidelis, que serão executadas por Vicente e Fábio Carneiro da Silva. Vicente Carneirinho. Em homenagem ao centenário de Juazeiro do Norte. Meu padrinho, oh, meu padre. Meu padrinho, oh, meu padrinho, o senhor que está aí bem pertinho, dê um recado por mim. Meu padrinho, oh, meu padrinho, o senhor que está aí bem pertinho, dê um recado por mim. Peça pros homens, oh, meu padrinho, 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 o senhor que está aí bem pertinho, dê um recado por mim. Peça pros homens, oh, meu padrinho, 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 oh, meu padr Meu padrinho, só mais um recado Pelas cabaçais, lapinha e reisado Os artesãos que faz bonitinho A imagem do meu padrinho Meu padrinho, oh meu padrinho O senhor que está aí bem pertinho Dê um recado por mim Esse é o pedido de um matuto Que todo dia vinte veste seu luto E vai pro socorro rezar meu padrinho Pro senhor interceder por mim Meu padrinho, oh meu padrinho O senhor que está aí bem pertinho Dê um recado por mim Meu padrinho, oh meu padrinho O senhor que está aí bem pertinho Dê um recado por mim Meu padrinho O senhor que está aí bem pertinho O senhor que está aí bem pertinho